E aí pessoal, beleza? Hunters alfa na área, bora fazer o glitch Frozen Money massivamente? Bora lá então pessoal, exatamente. Pessoal, um carinha apareceu nos comentários do vídeo anterior e disse o seguinte, não dá pra comprar um carro atrás do outro com o mesmo personagem, você precisa apagar o personagem toda vez que for comprar um carro. Pois bem, ele está redondamente enganado e eu precisava esclarecer, então resolvi fazer o vídeo e mostrar pra vocês desde o começo como é que você vai comprar um carro atrás do outro com o mesmo personagem, sem ter que apagar o personagem várias vezes. Então já quero pedir pra vocês aquela força no canal com seu like nesse vídeo, por favor compartilhe esse vídeo com todos os teus amigos nas redes sociais. Se você não for inscrito no canal ainda, for, se inscreva e ative o sininho, marque todos pra receber todos os nossos conteúdos e não perder nenhum. Se você já foi inscrito no canal, muito obrigado também. Pessoal, glitch de dinheiro solo, preste atenção no vídeo, não pule o vídeo que você vai conseguir fazer sem nenhum problema, vai conseguir salvar os carros, você vai ver, você vai adorar. Beleza? A primeira coisa que você tem que fazer é ir pra troca de personagem. Aperto o botão Options, eu gosto de começar sempre no modo História, GT Online, escolher personagem. Você vai precisar apagar o personagem secundário uma única vez ou editar um personagem novo, caso você não tenha um personagem secundário. Eu vou ter que digitar Excluir, Confirmar e agora vou editar um personagem novo. Você não precisa fazer nenhuma alteração no personagem, eu vou apenas colocar o nome nele. Copiar o nível do personagem? Sim, do personagem 1. Dessa forma eu já vou ganhar uma garagem. Se você não copiar o nível do personagem, se ele for muito baixo, chega na seção, compre uma garagem. Combinado? Lembrando, você tem que deixar o dinheiro no banco no personagem principal. Assim o dinheiro vai aparecer no personagem secundário, quando você chegar na seção pra comprar os carros. Eu coloquei o nome do personagem 1 e depois só confirmei, só salvei. Vou cair na seção, chegando na seção eu vou no menu interativo, vou deixar no modo passivo, porque vou cair numa seção pública e vou colocar Conversação de Voz, Ninguém. Depois eu vou puxar o celular e vou comprar carro, vou comprar o Deluxe. Se você não tiver dinheiro pra comprar o Deluxe, compre algum carro mais barato da oficina da Bene, da loja da Bene. Vou na Warstock, organizar por preço. Repare meu dinheiro lá em cima, eu tenho 40 milhões e 276 mil. Antes de comprar o carro, eu vou na rede. Vou em configurações. Rede. E deixo aqui marcado em cima de conectar a internet. Aperto o botão PS2 vezes bem rápido. Perfeito. Compro. Saiu o dinheiro da conta, botão PS2 vezes bem rápido. Desconecto a internet. Botão PS2 vezes bem rápido. Reconecto a internet. Então, assim que o dinheiro saiu da conta, eu desconectei a internet. Aí, reconectei a internet após confirmar o alerta. Você pode também desconectar o cabo LAN, caso você vá fazer no PS5 ou no Xbox Series. Porém, você tem que usar o GTA do PS4 ou do Xbox One. Depois, você transfere a conta para a nova plataforma. Chegou no modo história, aperta o botão Options, GTA Online, jogar GTA Online e sessão apenas por convite. Quando eu chegar na sessão apenas por convite, o dinheiro vai ter retornado e eu vou estar com o carro na garagem para vender. Aí, eu já vou comprar um outro carro com o mesmo personagem, sem precisar apagar esse personagem. Estou chegando na sessão. Deixa eu ir para um local, para uma rua, né? Para poder ligar para o mecânico, senão ele não vai atender aqui. Aqui já dá. Vou ligar para o mecânico. E reparem que eu tenho o carro, o Deluxo. Na garagem. Mecânico. Não vou chamar o carro, apenas vou mostrar para vocês que ele está na garagem. Reparem só. Agora, pessoal, é o seguinte. Veja o meu dinheiro. O que eu vou fazer? Vou colocar meu local de restauração na garagem, porque quando eu nascer lá na garagem, vocês já vão ver que o carro já está lá, o segundo carro. Por enquanto, tem o primeiro. Agora, vamos fazer a segunda compra. Coloquei meu local de restauração na garagem. E vou fazer uma troca aqui de acessório qualquer, apenas para carregar a bolinha laranja no canto inferior direito da minha tela. Agora, eu vou no celular de novo, na internet. E já vou comprar o Deluxo novamente. Assim que o dinheiro sair da conta, eu vou desconectar a internet. Organizar por preço. Deluxo. De novo, né? Porque estavam os mais baratos. Deluxo. Já vou verificar se eu já estou com a tela da internet preparada para desconectar também. Estou. Compre o carro, sai o dinheiro da conta, desconecta a internet. Confirma o alerta. E aí, você vai reconectar a internet. Vamos cair na sessão. Aliás, na sessão não, né? Vamos cair no modo história. Do modo história, você vai voltar para uma sessão apenas por convite. Mod história, GT Online. Jogar GT Online em sessão apenas por convite. Pessoal, cliente fácil, fácil, funcionando. Aproveite. Preste atenção que ainda tem dica, tá? Chegando aqui, vou aparecer já na garagem. E já vou estar com os meus dois Deluxo e o dinheiro na conta, pessoal. Viram como dá para comprar mais de um carro com o mesmo personagem sem poder, sem precisar pagar? Não viram, né? Mas agora vocês estão vendo. Agora eu cheguei. Tá vendo? Agora vocês viram. Os dois carros estão aí. O dinheiro na conta. Se você não for vender os carros agora, o que você tem que fazer? Você precisa trocar os carros de posição. Trocar alguma peça no seu traje. Esperar carregar a bolinha laranja no canto inferior direito da sua tela para salvar, ok? Você pode comprar quantos carros você quiser com esse personagem, desde que você não desligue o console. Se você desligar o console, voltar no dia seguinte, ligar o console novamente, aí você precisa criar um personagem novo. Enquanto você estiver com esse personagem aqui, enquanto você não desligar o console, você pode até sair do jogo. Fazer outra coisa, voltar no jogo depois. Você só não pode desligar o console. Se você desligar o console, aí quando você for comprar novamente, você vai precisar criar um personagem novo. Apagar um personagem e criar um novo personagem. Combinado? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado das dicas do vídeo. Muito obrigado por terem assistido. Um grande abraço para vocês. E até mais, pessoal. Like no vídeo, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.